E aí galera, já tomou o Sintasix? Meu irmão, essa proteína é uma das mais saborosas que eu já experimentei, velho, sinceramente. Tanto essa, como a Combat, que é da Musco Farm, eu acho, só que era a original, o blend. Tá vendendo uma da Musco Farm, que é envasada aqui no Brasil, que é 100% Whey. Essa daí eu não gostei muito não, tá? Eu até me esqueci quem é que tava fazendo a distribuição do produto da Musco Farm. Eu tô falando da Musco Farm, original dos Estados Unidos, que a Combat é um blend, ela não é nem uma 100% Whey. Essa daqui, velho, é muito gostosa. O sabor dela é de banana, velho, então, caramba, é top. E esse chocolate também. Fica aí, porque esse é um dos melhores blends do mundo, tá? E você vai saber agora qual é a diferença desse blend aqui pra um blend convencional de uma marca nacional daqui do Brasil. Vamos começar. BSN, tá? É uma marca importada que usa matéria-prima Glambia. Matéria-prima Glambia, eu já falei pra vocês aqui que é a melhor matéria-prima do mundo. E a mais cara também. Isso impacta no seu valor, tá? E impacta também, porque é importado. Impacta também, porque o dólar tá caro, tá? Todos os vídeos que eu tô fazendo aqui de proteína importada, de produto importado, vocês sabem que quando chega no custo-benefício, a resposta é a mesma, né? Então, vamos lá. Tabelita nutricional. Ela tem aqui, ó, uma porção de 38 gramas. Não vamos arredondar pra 40 gramas. 38 gramas, 40 gramas, tá? Ela te oferece 152 calorias. Caloria é um pouco a mais do que as proteínas convencionais, que geralmente fica em torno de 100 a 120 calorias, tá? Essa daqui é um pouquinho a mais, porque é um blend e é justificável. Então, ela oferece 6 gramas de carbo, tá? Normal, blend proteico, tem uma quantidade de carboidrato maior. Por quê? Porque a proposta do blend é trazer uma lenta digestão. Então, não tem problema ela ter um pouco mais de carboidrato, tá? Como também não tem problema se uma 100% concentrada tiver essa concentração de carbo. E é muito boa ainda, viu? Porque a gente pega concentrado nacional que tem 5, 6 gramas de carbo, e tá pegando um blend que tem 6 gramas de carbo, tá? Não é 10, 15, como tem os blends nacionais aí, que vem com essa concentração, tá? Então, ela oferece 24 gramas de proteína, 3,5 de gordura total e 160 miligramas de sódio. Só de um pouquinho alto aí, quando a gente compara, mas nada demais também. Mas vamos para a questão dos ingredientes, que é dessa proteína aqui, que faz toda a diferença. Ó, ela tem uma mistura proteica, proteína do soro do leite concentrada, proteína do soro do leite isolada e proteína do soro do leite hidrolisada, tá? 3W, na mesma proporção aí das tradicionais, só que aí ela vem caseinato de cálcio, caseína micelar e proteína do leite, tá? Caseína, caseinato de cálcio, proteína do leite é de lenta digestão, tá? Então, qual é a proposta dessa proteína? Ela vai te oferecer proteínas de rápida e lenta digestão para prolongar a síntese proteica. É ideal essa proteína você utilizar antes de dormir, nos lanches da tarde, tá? Complemento de refeição, ela é sinistra, tá, galera? E se você quiser utilizar também pós-treino, não tem problema, tá? Agora, ela é uma proteína de digestão mais lenta. Então, opte no pós-treino por proteínas de rápida absorção. Não necessariamente você tem que tomar o shake logo depois que chega na academia, tá? Mas, você pode tomar uma whey protein concentrada tradicional normal, uma isolada e tal. Deixa essa mais pelo horário da noite. Por quê? No horário da noite, você dorme. Então, é o único horário do dia que você não tem como comer, porque você vai estar dormindo. E quando você dorme é onde você reconstrói fibra muscular. Então, o que essa proteína vai fazer? Se ela tem caseína, ela tem caseinato de cálcio, ela tem proteína do leite. Vale lembrar que proteína do leite, a maior concentração é de caseína, tá? Proteína do leite, ela tem whey protein e caseína. Só que a proteína do leite, ela vem com mais caseína do que o whey protein. Então, é uma... Três ingredientes aí, basicamente, de caseína, pra demorar ainda mais a digestão. Que dura em torno aí de 8 a 12 horas. Que é o horário que você vai estar dormindo, tá? Então, é ideal pra você tomar antes de dormir. Pra melhorar sua síntese proteica ao longo do seu sono. Que vocês sabem aí, músculo não se reconstrói quando a gente tá acordado. E sim, quando a gente tá dormindo. Por isso que é muito importante você melhorar a sua qualidade do sono, tá? Ter esses sonos picados durante a noite. Você é um cara que dorme muito tarde, acorda muito cedo. Aí já acorda naquele cansaço e tal, todo lascado. Aí já tá pensando, vou ter que trabalhar, vou pegar um ônibus, duas horas de ônibus. Aí eu vou ter que voltar. Só de falar a tua rotina, eu já tô cansado. Então, vale muito a pena você comprar esse produto. Mas, pense direitinho, durma bem, tá? Dormir é o que vai fazer você reconstruir massa muscular. Treine e dieta também, não se esqueça. Então, vamos lá. Além disso, ele vem com um preparado tipo creme. Que é basicamente algumas coisas que vão auxiliar aí na gordura, né? Que deixa ela um pouco mais cremosa. E, consequentemente, também, por ela ter esse óleo de girassol. Ela tem óleo de girassol. Cadê aqui? Se ela tem mais coisas. Ácidos graxos. Emulsificante mono e de glicerídeos de ácidos graxos. E lecitina de soja. Normal, lecitina de soja, vocês sabem. Já expliquei pra vocês em outro vídeo. Goma xantana, espessantes e tal. Ela tem uma textura mais encorpada, tá? Se você gosta de uma proteína pra fazer vitamina. Uma proteína mais naquela consistência de milkshake. Ela tem bastante isso. O óleo de girassol é uma fonte de gordura que vai auxiliar também na questão da saciedade, tá? Além de ser uma fonte de gordura legal. Então, ela tem esses benefíciozinhos aí. E qual é a diferença dela pras proteínas, os blends nacionais? A maioria dos blends nacionais contém soja. Nada contra a soja, mas não tem como comparar com as proteínas que convêm aqui nessa proteína. A maioria não tem caseína mais, tá? Eu não sei se a Anvisa proibiu. Eu sei que é basicamente nenhuma marca mais produz a micelar. Não sei se caiu as vendas também e as marcas pararam de trabalhar com micelar, com caseína. Enfim, eu sei que a maioria não tem. A única blend que tem, que eu vi até hoje, que tem um pouco aí de caseína, é a High Blend. Porque ela tem proteína do leite. Como eu falei pra vocês, proteína do leite tem alta concentração de caseína. Mas a caseína pura, pura, você não encontra como você encontra aqui na da BSN, tá? Então, tem essa diferença. Você não vai encontrar proteína de origem vegetal aqui na BSN. Além de ser a melhor matéria-prima, que é a glâmbia. Sabor também, véi. Ó, não tem o que falar. Tem Protein Complex. A Protein Complex não se compara com o sabor dessa. Tudo que tem soja ou proteína de origem vegetal, acaba pegando aquele sabor de proteína de origem vegetal. A High Blend, ela não tem soja, mas ela tem uma glutamina proveniente da proteína do trigo. E a proteína do trigo tem um sabor parecido com a proteína da soja, tá? Então, tu vai ter aquele saborzinho aí, residual de proteína vegetal. Nessa daqui, tu não vai ter. Tu vai estar tomando um whey protein normal. Aí tu vai pegar, ah, mas tem a Isoblend da Integral Médica. Certo, tem adicionado maltodextrina. Isoblend é uma 3W, tá? É uma 3W que eles colocaram maltodextrina. Não, não acho que seja um ótimo. Ó, se fosse pra tu escolher entre Isoblend, High Blend e Protein Complex, eu prefiro muito mais a High Blend e a Protein Complex do que a Isoblend. Até porque a Isoblend, ela vai te dar, beleza, tem maltodextrina. A maltodextrina, além, é um carboidrato complexo, beleza? Mas é de alta digestibilidade, porque ele é de alto índice glicêmico. Então, se a Integral Médica quis colocar a maltodextrina ali pra meio que ajudar na digestão, deixar a digestão um pouco mais lenta, não deixa. Porque é maltodextrina, tá? Nesse caso aqui, véi, blend de proteínas de rápida e lenta absorção, proteína é mais difícil de ser degradada. E ainda tem gordura, gordura também. Além da densidade calórica ser maior também. Então, tu pega também a High Blend, High Blend tem proteína do leite, tem, sei lá, acho que tem proteína da carne. Tem um monte de tipo de proteína que você não encontra na Isoblend. Eu acho a Isoblend um hipercalórico muito fubeca. Não acho um hipercalórico não, né? Um blend bom, certo? É uma 3W com maltodextrina. Esse daqui é o melhor blend que eu conheço, tenho conhecimento. Se você tem outro aí que você conhece de uma outra marca, até porque eu não conheço todas as marcas do mundo, né? Eu sou obrigado a conhecer as marcas que eu trabalho, né, parceiro? Acho que eu trabalho e eu conheço. Então, esse daqui é um ótimo blend. E se você já experimentou, deixa aí nos comentários o que você achou dessa proteína aqui. O sabor, véi, o sabor dessa proteína aqui é incomparável, véi. E tem diversos sabores, tá? Morango, chocolate... Só que aqui não é morango. É strawberry milkshake flavor. Eu não entendi o que ele falou. É strawberry milkshake flavor. Hum, então ele é? É. É milkshake de morango, papai. E é milkshake de verdade, parceiro. É gostosa, véi. Pode pegar. Agora, vamos pra... O que você não gosta? O que não cabe no nosso bolso? Entendeu? Principalmente nessa pandemia, meu Deus. Ai, ai. Sabe quanto é essa proteína, parceiro? 2,99 a vista, tá? 300 pau. Mas, cai naquela questãozinha que eu falei pra você. Pô, vai comparar com os blends nacionais? É totalmente diferente. É uma proteína melhor? É. Vai te dar mais resultado? Não sei. Depende da sua dieta, depende de tudo. Mas, provavelmente, não. Certo? Porque, como já disse, proteína não vai definir se você vai ganhar mais massa muscular ou não, tá? Mas, é sempre bom você comer tudo de melhor qualidade, pô. Tu vai comer carne ruim? Não. Tu vai comer patinho. Porque, se fosse pra comer, tu comia guisado todo dia, que é barato, tá? Tu vai comer coxa de frango? Não. Tu vai comer o peito de frango. Porque o peito de frango, ele é melhor, tá? Então, você tem que comer proteína boa? Tem que comer proteína boa. Como o Whey Protein tem que ser bom também, tá? Se for pegar um Whey Protein de baixa qualidade, de uma marca que você não conhece, provavelmente, você vai estar comprando um produto aí que não vai te dar os benefícios que tu tá procurando na tabela nutricional. Esse é um produto que é zero arrependimento, como já falei pra vocês, e tem um custo. Dólar alto, taxa de importação, produto é isso aí, não tem mais queima no mercado, 300 reais. E aí? Vai pagar? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo sobre a Cinta 6, um dos melhores blends do mundo, tá? Não é o blendzinho aí qualquer não. Tem preço, certo? Alto, mas também tem benefício alto, tá? Não é preço alto, benefício baixo. Lembre-se disso. Deixa aqui no comentário o que é que você achou desse vídeo. Dá aquele like pra gente, pra ajudar. Se inscreve no canal e até a próxima. Falou!